Olá, bom dia para você que está começando o dia e está ligadinho aqui no Notícias do Campo. Que bom ter a sua companhia, viu? No programa de hoje nós vamos falar sobre a seca. Já são aproximadamente dois meses sem chuva e tem afetado a agricultura. Em Álvares, Florencia, um produtor de berinjela e giló teve que investir num novo método de irrigação para conseguir manter a produtividade da lavoura. Nós vamos falar também sobre as suculentas. Você conhece? A planta é de fácil cultivo e por isso é uma ótima opção para ter em casa, viu? E no quadro Toca Viola tem um bate-papo com a dupla Zé, Vitor e Matheus. A entrevista completa a gente te mostra daqui a pouquinho. E na Receita da Semana, a dica de hoje é super fácil para você fazer aí na sua casa, viu? Bolo de farinha de milho. Quer saber o passo a passo? Então fique aqui com a gente. O Notícias do Campo já está no ar. E a gente começa o Notícias do Campo falando sobre as temperaturas que novamente caíram aqui no interior paulista. Apesar de estarem baixas, o clima continua seco. E isso prejudica tanto a nossa saúde como quem depende da agricultura, por exemplo. Nós conhecemos um produtor em Álvares, Florenci, que precisou investir num novo método de irrigação para conseguir manter a produtividade da lavoura. A Yasmin Gutierrez conta para a gente agora na reportagem. Depois de quase dois meses sem chuva significativa, quem depende da produção do campo sente as consequências. Claudecir planta berinjela e giló há cerca de 12 anos e está sentindo a diferença. Foi muito seco, foi muito baixa umidade, devido do frio também, entendeu? O tempo esfriou e a produção é bem baixa, bem pequena a produção. Cai por conta do clima seco, por conta do frio, né? Isso, é. Por conta do frio, muito seco, baixa umidade, né? Aborta muita flor das plantas. Influencia bastante. Influencia. E a produção diminui, mas o custo para o agricultor aumenta. Já teve, teve que fazer gilotejamento, entendeu? Para economizar um pouco no diesel, economizar água, entendeu? É ter que fazer um investimento maior. Toda a produção é vendida para uma rede de supermercados. Para manter o ritmo e atender a demanda, o agricultor precisou fazer alguns investimentos. O custo, a gente teve que aumentar também as plantações, né? Você trabalhava com 10 mil pés de berinjela, tem que plantar 20, entendeu? E tem que aumentar a plantação para ter o mesmo tanto de produção. Porque a produção cai muito. Então tem que aumentar gasto, a produção acaba sendo baixa. Então tem que aumentar a plantação para você ter o mesmo tanto de produto. Na irrigação por gotejamento, a água cai de forma pontual por meio de gotas, o que mantém a planta sempre úmida e gasta menos água. Mas apesar dos contratempos, o produtor não desanima. Está difícil, mas não tem outra coisa para fazer, tem que tocar o barco assim mesmo. Não pode desanimar, né? Não, não pode. Tem que tocar. Até que estiver vendendo, conseguindo encaixar no mercado, não pode parar. E as temperaturas devem continuar baixas e o clima seco nos próximos dias. De acordo com o portal Climatempo, não tem previsão de chuva. E mudando de assunto, você já ouviu falar em suculentas? É uma planta de fácil cultivo e por isso é super simples de ter em casa. Nós conhecemos duas produtoras, uma em Álvares Florenci e outra aqui em Votuporanga. A reportagem também é de Yasmin Gutierrez e Paulo Guerra. Você com certeza já viu plantas como essas em algum lugar, né? É que elas são até bem populares, apesar de poucos saberem seus nomes originais. A Gisele tem um viveiro na cidade e há cerca de um ano trabalha com suculentas, além de outras culturas. As suculentas hoje têm uma procura bem grande por conta do cultivo dela, que é bem fácil de estar cultivando. Existem mais de 5 mil espécies e a gente fala que o cacto é priminho da suculenta, né? Então é da mesma família e é uma imensidão de espécies diferentes. Uma de suas principais características é sua folha gordinha, capaz de armazenar água. Como elas são nativas de local muito seco, que não tem muita chuva, então elas armazenam água nas suas folhinhas, no seu caule. Então a rega dela é uma vez semanal. Então é onde o pessoal gosta bastante dela, por conta de aguar uma vez por semana. E olha, existem muitos tipos de suculentas, inclusive esta daqui que chama crásula e é considerada da fortuna. Esta daqui eu vou levar para minha casa. Thelma resolveu mudar de vida e hoje se dedica ao ateliê que criou, onde além de vender seus trabalhos com suculentas, também as cultiva. A suculenta, ela proporciona, quando você, que foi o que me chamou a atenção, é a multiplicação delas. E por que eu escolhi suculenta? Porque eu comecei a perceber que eu conseguia multiplicar essas plantas. E essas plantas, elas são interessantes porque elas não requerem muita água. E nós estamos vivendo um período que, se você for pensar, quanto mais água você gasta, mais água o planeta está ficando sem, né? Então eu acho assim, que para uma região como a nossa, que é bem seca e tudo mais, né? Eu acho que a suculenta, ela tem tudo a ver. Suculenta e cactácea, né? Porque eu também tenho cactos, né? Eu trabalho com cactos. Como não exigem cuidados frequentes, elas têm sido também as queridinhas para a decoração de ambientes internos. O público cada vez aumenta mais, porque todo mundo quer aquele cantinho verde em casa. Mesmo que não tenha um espaço grande, é onde vem a procura da suculenta e dos cactos, né? Pela facilidade e por ser uma planta um pouco menor. O mercado de flores, ele é um mercado que ele é muito... Apesar de no Brasil, ele não ser comum em outros países, como Europa, por exemplo, o consumo de flor é muito grande, Estados Unidos, até mesmo países vizinhos aqui, Argentina, ter um consumo per capita de flor maior. Mas eu acho que as pessoas hoje, em função da consciência ambiental, elas estão tentando levar um pouco de verde para dentro de casa. Cidades maiores, como São Paulo, tudo isso é muito mais evidente, né? É muito mais... As pessoas têm muito mais essa necessidade. Mas aqui a gente percebe também, tanto que os supermercados já estão trazendo plantas para vender. Então você percebe que as pessoas estão levando verde para dentro de casa, né? E aí pode levar um pouco também de verde com arte, né? Leva um vaso, mas leva um vaso com uma composição diferente e tal. E quanto ao custo, será que são caras? Depende muito, né? Porque as suculentas, as que vendem no mercado, são plantas assim, que é um preço bastante acessível, não é um preço caro, né? Tem algumas que são raridades e tudo mais, mas isso daí é época... Porque o que impera mesmo é a Olambra, né? Que é o grande mercado produtor, né? Onde sai tudo, acho que, sei lá, tem a Tibaia, tem outros centros também de produção de flores. Mas as suculentas mesmo, acho que o mercado vem fortemente de Olambra, que é o que domina, né? E no final, todo o trabalho compensa. O amor pelas plantas, né? Que a gente vai se apaixonando e cada vez você quer ter mais, mais, até onde a gente chegou no viveiro. E aí, de repente, eu comecei a trabalhar mais com essa questão que agora eu estou vivendo mais aqui na chácara e acho que é uma atividade que combina direitinho, né? Agora a Notícias do Campo vai dar uma paradinha, mas no próximo bloco tem Toca Viola e a Yasmin Gutierrez foi bater um papo com a dupla Zé, Vitor e Matheus. E tem também a receita da semana. A dica de hoje é bolo de farinha de milho. Já, já a gente te mostra o passo a passo. Não saia daí! Tchau! 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 Tchau!